Gilberto Natalini, você é o nosso parceiro, parceiro na área da saúde, na luta pela conquista do SUS, mas também na fiscalização do SUS que queremos. Você é parceiro na luta pelos direitos da mulher. E hoje eu te parabenizo por você ser sensível e fazer uma lei que facilita que a mulher desça antes do seu ponto para estar próxima da sua casa, evitando riscos. Só você, Natalini, é que poderia ter essa sensibilidade. Parabéns pela sua atuação em torno da saúde, das causas, do meio ambiente, das mulheres, mas principalmente do sonho de um Brasil e de um país que merecemos. Obrigada, Natalini, porque você existe.